Tiago Berrache, bom dia ouvintes da Jovem Pan, exatamente, um convidado especial que vai fazer a abertura do fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan, discutindo mobilidade urbana. A Jovem Pan trazendo um tema importante ao nosso lado, o prefeito João Dória. Prefeito, São Paulo a maior frota do país e um tema que precisa ser discutido com as políticas públicas. Daniel Leão, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, bom dia Vila, Joseval, Vera Magalhães, Tiago Berrache. Mais uma vez, parabéns à Rádio Jovem Pan por trazer Mitos e Fatos, mais um tema importante, não apenas para a cidade de São Paulo, mas para todas as grandes metrópoles brasileiras. A mobilidade urbana é, de fato, como você colocou, um tema muito importante. A evolução disto e a modernidade, aliás, o patrocínio da Uber aqui, dá uma clara demonstração de modernidade e de evolução nesse processo. Quatro anos atrás, nem Uber, não tínhamos nenhum aplicativo aqui em São Paulo. Então, são evoluções importantes para um debate substantivo como esse que vocês estão fazendo e, aliás, trazendo aqui personalidades que conhecem o setor e que vão fazer um amplo debate, acho que com boas conclusões para a nossa cidade. O senhor trocou num ponto importante em relação ao Uber e, principalmente, a regulamentação dos aplicativos. Isso também, agora, caberá a cada município realizar a regulamentação depois dessa passagem pelo Congresso. Qual a avaliação daqui para frente em relação a esse tema que é tão importante e está cada vez mais presente? É importante. São Paulo já tem isso regulamentado. Foi uma das primeiras capitais a regulamentar todos os aplicativos e, aliás, agora, no próximo dia 2, vamos lançar o SB Taxi, o aplicativo dos táxis. É tão importante que até os taxistas que compõem 39 mil trabalhadores vão usar os aplicativos para o atendimento à população, exatamente como o Uber e outras empresas fazem aqui. É o mundo da modernidade, do compartilhamento e vamos ter evoluções ainda muito rápidas nos próximos dois anos. E a valorização do transporte público de qualidade para permitir que os corredores, a utilização do sistema seja o mais racional possível para permitir menor tempo dentro dos ônibus, menor tempo dentro do metrô ou do trem, maior conforto, funcionalidade e até serviços. Por exemplo, todos os novos ônibus da Prefeitura são mais de 1.100 ônibus novos entregues desde janeiro do ano passado. Todos eles você tem Wi-Fi gratuito e tomadas de USB dentro do ônibus, além de bancos anatômicos e ar-condicionado e acessibilidade. Tudo isso vai ajudar as pessoas a refletirem, inclusive, na utilização do transporte coletivo ou do transporte compartilhado, seja em táxi, seja nos aplicativos. Como diminuir o tempo de viagem, principalmente no transporte coletivo? Bom, primeiro fazendo o que nós estamos fazendo agora, asfalto novo. E com asfalto novo, o tapete, como nós temos dito, nas principais avenidas, nós já aumentamos nas avenidas onde realizamos o asfalto novo. Esse final de semana inauguramos a João Dias, que interliga a Avenida Santo Amaro até a Marginal Pinheiros. Uma avenida muito importante, 2 quilômetros, 600 metros de extensão, 39 mil metros de asfalto novo. Ali nós já aumentamos a velocidade média dos ônibus em 6 minutos, ou seja, já tem menos 6 minutos só no comprimento desse trecho, pelo fato de você ter um asfalto de qualidade. Se você dobra isso e vai para 5 quilômetros, estamos falando em 12 minutos, então isso já é uma ajuda importante. A outra é a valorização dos corredores, a utilização de ônibus maiores, menos quantidade de ônibus, permite uma velocidade média maior, Daniel Leão. E os ônibus articulados e biarticulados comportam um número maior de pessoas, 150 até 250 pessoas, com todo o conforto, repito. Ar-condicionado, bancos anatômicos, tomadas USB e Wi-Fi gratuito. Com isso você tem menos ônibus circulando, maior velocidade nos corredores e nas faixas de ônibus. Prefeito, para melhorar o trânsito também na cidade, é importante a questão dos semáforos, que não fiquem intermitentes, não deixem de funcionar, principalmente num período que estamos agora, um período de chuvas. Como é que se soluciona esta questão, se é que tem uma solução? Tem, é a troca dos semáforos, é utilizar uma tecnologia mais moderna. Os semáforos de São Paulo todos são muito antigos, talvez 70% dos semáforos têm mais de 30 anos. Está na hora de mudar, isso exige um investimento de alguns bilhões de reais, um investimento muito pesado. Nós lançamos há duas semanas, a Rádio Jovem Pan até deu essa notícia, a PPP dos semáforos. Nós faremos uma parceria público-privada para a renovação de todo o sistema semafórico na cidade de São Paulo, com um investimento compartilhado com o setor privado. Vamos utilizar os semáforos que hoje são utilizados nas avenidas nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na França, sistemas inteligentes, que não tem mais essas caixas que você vê nos postes de semáforo, que aliás são vandalizadas diariamente. E os fios de cobre são roubados todo dia, independentemente de chuva ou trovoada. Então, isso já vai ser um ganho também, porque vai evitar a fraude, o roubo e o acesso a essas caixas. E o sistema inteligente, por satélite, Daniel Leão e os ouvintes da Jovem Pan, os que nos assistem aqui também no canal, no YouTube. Você com isso terá a gestão em satélite inteligente, de maneira regular a velocidade média, para pegar sempre os sinais verdes e com isso você regular a própria frequência dos automóveis nas principais avenidas. Aliás, aquilo que o professor Vila sempre observa, essa é a modernidade que melhora a condição para os que possuem seu próprio veículo, mas também para motocicletas, caminhões, os pequenos caminhões de entrega e, obviamente, o sistema de ônibus na capital. Para finalizarmos, prefeito, como é que o senhor vê uma iniciativa dessa da Jovem Pan, trazendo autoridades, também personagens, agentes do setor e discutindo essa questão tão importante quanto a mobilidade urbana? É o papel que a Rádio Jovem Pan cumpre de maneira pioneira, por isso que é rádio líder no jornalismo brasileiro, porque ela sai na frente. Ao promover debates como esse e os demais, eu vim aqui a dois, esse é o terceiro que eu participo, ela dá uma demonstração clara de uma preocupação pragmática com os problemas dos brasileiros, no caso específico do tema deste mitos e fatos, que é a mobilidade de transporte urbano, da cidade específica, a cidade de São Paulo. E com isso vai trazendo o debate soluções também, soluções que possam sendo debatidas, colocadas em prática pelo poder público com o apoio do setor privado. É mais uma iniciativa que dá valor, consistência, coerência e representatividade à Rádio Jovem Pan e ao seu jornalismo. Obrigado, prefeito. Boa abertura do evento, prefeito de São Paulo, João Dória, que vai abrir o fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discutindo mobilidade urbana. A qualquer momento a gente volta com mais informações, já todas as autoridades já chegando por aqui. Tiago.